Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, hoje nós temos aqui ofertas, isso mesmo, ofertas que eu até achei interessantes, por isso eu quero compartilhar com vocês aqui, né, cerca aí de 6 jogos que estão em ofertas bem baratinho, e também eu quero compartilhar com vocês os Games with Gold nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os jogos que entram agora em maio de 2022, beleza? Pra começar galera, nós temos uma oferta rolando pra Xbox 360 e Xbox One, eu vou falar primeiro dos jogos de Xbox One, depois dos jogos de Xbox 360, e na sequência, na segunda parte desse vídeo ainda, nós vamos falar sobre os jogos grátis aí, nos Games with Gold pra Xbox One e Xbox 360 também. A oferta que eu vou falar agora é uma oferta que tá rolando de Star Wars, né, então são vários jogos de vários tipos diferentes de Star Wars, tá? Então o que eu tenho pra recomendar pra vocês, vamos começar pelo Xbox One, é o seguinte, Star Wars Battlefront 2, né, que já está aí no Xbox Game Pass Ultimate ou na assinatura do EA Play, mas você pode comprar se você quiser ter pra você, né, Battlefront 2 do Xbox One, tá custando R$24,75, não precisa ser Gold pra aproveitar essa oferta dos Star Wars aí, beleza? Nós temos aqui também galera, ainda pra Xbox One, o Star Wars Jedi Fallen Order, né, que tá num preço muito bom, R$59,75 esse jogo, por esse preço eu super recomendo, embora ele também esteja no EA Play e também esteja no Xbox Game Pass Ultimate, se você quiser comprar o jogo ou se você não é assinante desse serviço, está num preço muito bom, eu recomendo sim, tá? Esse jogo eu zerei ele, tem uma história muito legal, muito bacana, ele tem um combate gostoso de fazer, né, então sim, eu recomendo, tá? Nós temos aqui o LEGO Star Wars agora com jogos de Xbox 360, né, o LEGO Star Wars aí é a complete saga, né, Esse jogo eu já comprei, galera, vou ser bem sincero pra vocês, eu não costumo curtir LEGO Star Wars, ok? Mas eu sei que tem uma galera que curte, eu inclusive gostei do último que saiu, o LEGO Star Wars que saiu esse ano, achei bem legal, porque eles mudaram muita coisa, mas o LEGO Star Wars nunca me atraiu muito, eu comprei esse jogo uns anos atrás, mas acabei que joguei ali o comecinho e parei, porém, por que que eu tô recomendando? Porque eu sei que tem muita gente que curte jogos LEGO, e esse aqui tá em promoção, então vamos falar sim, mesmo que eu não goste tanto dele, eu recomendo sim, pra quem gosta de LEGO e quem gosta do universo Star Wars, ele retrata bem, entenderam? R$9,75 eu recomendo sim por esse preço, inclusive eu comprei ele na época, acho que foi mais ou menos por esse preço, nós temos o LEGO Star Wars 2 aí, R$19,47, também está aqui porque tá num preço acessível, né, quem curte a chance de comprar é agora, tá? Nós temos o Star Wars The Force Unleashed também em promoção, por R$17,25, já vou falar dele antes, deixa eu só falar uma coisa sobre o LEGO aqui, galera, eu gosto de jogos LEGO, tá? É só o LEGO Star Wars que eu não curto muito, e eu nem sei explicar pra vocês o porquê, tá? Eu acho eles meio monótono, mas o último LEGO Star Wars eu curti. Voltando a falar aqui do The Force Unleashed, galera, mano, esse jogo é muito bom, ele não é muito fácil, tá? Você gosta de Hack'n'Slash? Você curte jogos de porradaria e tal? É muito legal, só que é um joguinho que tá um pouquinho datado, é um joguinho um pouco antigo, então, né, pode ser que você estiver esperando ali um Goal of War da vida do Universal Wars, não é esse jogo, ok? Porém, é um jogo muito bom, muito divertido, eu gostei bastante, acho que R$17,25 vale o preço dele sim, tá? Galera, se você gosta de Hack'n'Slash, vale a pena. Não cheguei nem a zerar ele. Agora, o Star Wars The Force Unleashed 2, eu zerei lá na época da pirataria, numa outra conta minha, eu cheguei a zerar ele, mas eu já comprei nessa conta atual e um dia jogá-lo aí, né? Um dia jogarei. Esse jogo, The Force Unleashed 2, eu não lembro se eu ganhei ele na época ou se eu ganhei no Anagold, né? Ou se eu comprei. Mas enfim, tá na minha conta lá, R$24,75, esse é muito bom, esse eu gostei mais, tá? O pessoal, tem pessoas que preferem o primeiro, tem pessoas que preferem o segundo, eu prefiro o segundo, gostei bastante e já tinha terminado ele, tinha achado um jogo legal. A história dos dois jogos, eu sinceramente não entendi nada, é tudo em inglês, então não entendi. O que eu aconselho é que você coloque lá o seu Xbox 360 no idioma espanhol, né? Ou o seu One e aproveite o jogo em espanhol que talvez você consiga entender melhor. Quando eu for jogar a próxima vez, eu vou fazer isso, vou colocar em espanhol pra ver se eu consigo entender um pouquinho melhor a história, né? Então os dois estão aí, se você gosta de Hack'n'Slash, de repente pega os dois. Esse aqui é um pouquinho mais fácil que o primeiro, tá? Esse aqui é bem mais de boa, bem mais tranquilo, o gráfico já deu uma evoluída, então recomendo sim pro R$24,75. Agora vamos falar dos Games with Gold, galera, que tá aí no site oficial dos Estados Unidos, lá do Xbox, né? E foi anunciado pra gente no Xbox Wire aí, então, essa lista aqui. Vamos falar de um por um, galera? Vamos lá, ó. A partir do dia 1º de maio fica disponível pra gente, tá? Todos esses jogos que eu vou falar pra vocês. Fica dois no dia 1º de maio, um de Xbox One. O primeiro de Xbox One e o primeiro de Xbox 360 fica no dia 1º de maio, né? E o segundo, né, do Xbox One e o segundo 360 fica disponível a partir do dia 15 de maio, beleza? O primeiro jogo que ficará disponível aí de graça pra quem é assinante Xbox Live Gold, né? É o Yucos Island Express. Galera, esse jogo eu já quase comprei ele, tá? Algumas vezes. Eu não me lembro porque eu não cheguei a adquirir. porque ele tem uma coisa que me agrada que é o lance dele ser um pinball, né? Só que ele é um pinball de plataforma diferente dos pinballs que a gente tá acostumado, né? E como eu gosto de pinball eu já pensei em pegá-lo sim. Agora vai vir na Gold, né? Uma chance de eu adquirir ele aí então pela Gold e tá disponível então a partir do dia 1º de maio, beleza? O outro jogo é o The Inner World The Last Windwonk. Esse infelizmente eu não conheço, tá? Eu não sei absolutamente nada, né? Tudo que eu vi foi o trailer lá do pessoal da Gold e pelo trailer eu vi que as animações são bonitas mas não me parece ser um jogo que vai me pegar, né? Esse jogo fica disponível no dia 15 de maio agora de 2022, beleza? Nós temos agora no dia 1º de maio de novo, né? Pra Xbox 360 o Hydro Trending Hurricane que é um jogo que já está sendo dado mais uma vez. É um bom jogo, tá? Pessoal, antes de mais nada é um bom jogo é um jogo divertido pra quem gosta de jogos clássicos. é um jogo de corrida de barco é muito legal muito interessante, tá? Porém, é um jogo que já foi dado outras vezes e acredito eu que mais de uma vez inclusive ele já foi dado globalmente ou seja, já foi dado pra todos os países aí uma vez, né? Se eu não estou enganado, tá? Hydro Trending é um jogo bom mas eu acho que se eles fossem pra dar jogo repetido que dessem jogos melhores que ele, ok? Porque assim a galera que não pegou outros jogos talvez tivesse a chance de pegar, né? mas esse mês aqui já já eu vou dar minha opinião sobre ele esse aqui fica disponível dia 1º de maio e no dia 15 de maio também, né? No lado do Xbox 360 nós temos o Viva Pinhata Parry Animals que eu estou ali inclinado a achar que é o melhor jogo do mês por quê? Porque o Viva Pinhata 1 eu joguei não só joguei como eu fiz o 100% tá? É um jogo da Rare né? O primeiro se eu não me engano vem incluso no Rare Replay acho que foi no Rare Replay que eu tenho ele lá e é um jogo muito bom o primeiro Viva Pinhata eu fiz o 100% do que que é o Viva Pinhata? É um jogo de administração você tem ali um campo um lugar onde você vai fazendo algumas plantações, né? ou você vai colocando grama ou tirando grama e vai atraindo animais que são um formato de pinhata e você tem que cuidar desses animais naquele ambiente e fazer com que atraia ainda mais animais aí você tem que tomar cuidado com os predadores que vão lá pra se alimentar com seus animais, né? Eles também ficam doentes você tem que cuidar deles eu não sei se esse Party Animals é igual o Viva Pinhata 1 mas se for igual o 1 inclusive tá dublado em português é muito bom o 1 tá? Um dos melhores jogos da Rare pra mim o Viva Pinhata 1 esse aqui é o Party Animals ele nem tá no pacote da Rare Replay então nem deve ter sido a Rare que fez esse aqui tá pessoal? Mas se ele for tão bom quanto o 1 sim, eu recomendo vocês fazerem o download porque é um jogo muito bom pra quem gosta de jogos de administração tá? Se o cara não gosta não vai ser bom pra ele obviamente beleza? Agora galera pra finalizar né a minha opinião sobre a Gold é que foi um mês meio fraco né? Mas tem alguns jogos legais ali e caras infelizmente a gente tá percebendo que a Microsoft realmente não tá muito preocupada mais com a Live Gold as vantagens da Gold é que você além de ter aí alguns jogos grátis que talvez possam te agradar você também tem as ofertas semanais que acabam tendo alguns jogos exclusivos pra quem é assinante Gold né? Mas no final das contas como a Microsoft também manda conteúdo pra quem não é assinante Gold nem é tão importante assim porque às vezes aquele jogo que entrou em promoção na Gold pra quem é Gold na outra semana entra pra quem não é Gold então não vejo lá tanta vantagem mais nesse sentido mas é uma assinatura pra jogar online aí né? A ideia é que você assine o Xbox Game Pass Ultimate pra usufruir de mais jogos porque parece que é com isso que a Microsoft tá preocupada é somente com o Game Pass no momento beleza? Essa é a minha visão minha opinião se você gostou do conteúdo deixa o seu like se inscreve no canal não esqueça também claro de compartilhar o vídeo e deixar a sua visão a sua opinião aí tá bom? Um grande abraço a todos vocês valeu e falou Música 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 Música